Beleza galera, estamos de volta aqui com o nosso LP de Resident Evil 4 Acabamos aqui de passar por aquelas partes das catapultas né E daqueles escudeiros né, como podemos ver vai ter novos ganados por aqui no castelo E pra podermos enfrentar essa lazar devemos juntar 3 peças de quebra cabeça pra podermos avançar pra próxima parte do castelo E é isso ai, beleza E aqui enfrentaremos um chefe Que é o senhor ceguinho, que é aquele garrador, que tem as garras Ele não é um chefe tão difícil né, mas se você deixar ele te pegar bicho Tirar o sangue da pomba Aqui tem umas barrinhas de ouro né Acho que não tem muita coisa aqui não Aqui não tem Aqui tem dinheiro Não tem nada por aqui Erva amarela Aqui vai ter um negócio aqui pra capturar luceiras Não vamos conseguir passar por aqui por causa desses cavalos soltando fogo E aqui conseguimos a chave da prisão pra podermos enfrentar o garrador né Repito, ele não é tão difícil, mas se você vacilar, espero não vacilar Espera ai Ashley Que eu não quero que você sofra dano daquele cara Beleza, eu vou Ô meu querido Vamos aqui recarregar umas armas, caso eu queira usar 12 né Eu vou usar mais a pistola e o rifle Que são mais eficazes os dois, principalmente o rifle Vamos lá então Aqui temos um sino Temos uma árvore aqui E ali temos o nosso amiguinho E aí meu querido, beleza? Tá acorrentado? Você tá dormindo ou tá com umas príncias no olho hein? É a primeira vez que eu vi isso aqui eu tomei um susto bicho E aí, eu vou te soltar meu querido E aí, beleza? Beleza Opa meu querido, cuidado ai Calma Calma Toma Opa, calma ai meu querido Olha aqui o sininho, olha o sininho aqui rapaz Toma Toma Eu não sei como é que eu to acertando com a pistola Cuidado Leon Olha o sininho Sininho aqui meu querido Olha o sininho Olha o sininho Beleza 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 Por que isso destruiu meu sino hein? Toma Toma Você viu o sininho ali? Agora fudeu Não tem mais sino pra chamar atenção dele Vai f... Tô fudido agora Tem que ser um tiro... Certeiro Cuidado meu querido Cuidado meu querido Não respire Tá na hora de terminar isso com a... Com o rifle Dá mais uma viradinha? Por gentileza Por gentileza Por gentileza Não vai Ai 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 Eu sabia que você ia me pegar ali rapaz Opa não, filha da mãe, me arrancou muito sangue, aí beleza, ele deu 15 mil pontos. E então é isso pessoal, eu não gastei tantas balas né, vai vir agora uns ganados aqui, pegar a Ashley né, subindo aqui, eu vou atraí-los pra uma armadilha. Ué, que estranho, eu podia jurar que eles vinham. Ué, estranho. Ah é, eu não ativei o alavanca né, uuuh, que burrice. Fala-me. Uuuh, momento feio, Dr. Liz Hacks. É beleza, matamos ele, ganhamos dinheirinho. Vamos operar aqui e o fogo vai parar. Ashley, eu vou te deixar aqui com o cara morto, você fica aí com o cara morto aí, cuidando dele aí, da ferida dele nas costas aí que eu vou matar alguns ganados aqui. E beleza, eles vão vir aqui que tem uns besta, eu vou, só. Vem, 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 vem. Só vou gastar uma bala, vem. Vesgo. Oh, vesgo. Fiz tudo errado ainda. Já era. Tem mais um aqui? Tem. Toma. Toma. Meu querido. Vai nascer praguinha, vai? Vai. Uma praguinha bonitinha da cabeça. Toma. Eu odeio agora a próxima parte a seguir, porque eu odeio esses caras ficarem soltando uma flechada na gente e tacando bomba. Eles são os piores pra mim. Toma. 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 Já morreu com as facadinhas só? Você é fraquinho, hein, meu querido? O esquema é chegar perto dele, não ficar muito longe, porque assim você vai ter vantagem. Beleza. Eu não vou atormentar esse cara se eu dar um tiro na cabeça. Toma. Nossa, o cara tomou um tiro na nuca, bicho, o cara tomou um tiro na nuca e foi sentindo o rosto. Vocês viram? Eu dei um tiro atrás da cabeça dele. Toma. 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 Toma.